Veja, eu vou falar, eu não conheço nacionalmente o clima, vamos dizer assim, o que eu tenho visto é mais as adesões, porque a greve ainda está em processo, ela está crescendo, é verdade, mas ela começou muito recentemente. No caso aqui da UF, da nossa Assembleia, foi no dia 25 de abril. Então, tem uma semana, mais ou menos, hoje é quinta-feira, acho que foi na quinta-feira passada, se não estou enganada. Uma Assembleia que me surpreendeu, foi uma Assembleia muito grande, mas não foi só isso, foi uma Assembleia que resistiu a quatro horas de duração, sem esvaziar. Isso é um indicador para quem participa de Assembleias e sabe como isso funciona. Então, e o que nós vimos na Assembleia? uma discussão, uma discussão muito democrática, no sentido dos professores manifestarem as suas diferentes opiniões, quem era a favor da greve ser deflagrada naquele momento, quem não era a favor, todo mundo unanimemente contra o reajuste zero, todo mundo levantando a questão orçamentária, as condições de trabalho, enfim. Mas, em termos de estratégia de luta política, havia divergências. Então, havia uma divergência com a atual direção do sindicato aqui da UB, da Associação Docente da UFBA, que propunha não decidir a greve naquele momento, decidir posteriormente, através até de um plebiscito, e havia um outro conjunto de professores que propunham que a greve for decidida em Assembleia, naquela Assembleia, que tinha sido feita uma discussão, inclusive, por que fazer a greve, quais eram os motivos, qual era a importância e a repercussão que isso poderia ter. Eu confesso, aí, falando da minha experiência, porque eu fui para a Assembleia, eu nem ia, dela é pouco, eu fui tão convocada por tantos colegas e tantos grupos aqui da universidade que eu acabei indo para a Assembleia, e me surpreendeu não só o número de pessoas, mas a combatividade da Assembleia. A Assembleia estava muito participativa nas manifestações coletivas, de aplausos, de vaias, de tudo que vocês possam imaginar, de um palco onde você discute, você debate, enfim, e na disposição dos docentes. Olha, aguentar quatro horas da Assembleia é uma loucura. Então, eu acho que existe uma mobilização muito forte a partir dessa Assembleia, mas que o problema não é a falta de vontade, eu acho, da luta dos docentes. Assim como o caso aqui da UFPA, também não é uma falta de vontade da luta dos estudantes, e muito menos dos técnicos administrativos que já estão em greve aqui na UFPA há um mês. Há um mês entraram em greve sozinhos e continuam sozinhos, continuavam sozinhos, certo? Então, eu acho que tem um problema aí, que são as direções que estão nas diversas entidades sindicais. Então, as direções mais comprometidas, vamos dizer assim, politicamente com o governo, com o partido dos trabalhadores, têm um receio de se confrontar, que eu compreendo perfeitamente, é muito difícil você se confrontar com a máxima liderança operária do país, mas, ao mesmo tempo, numa situação em que nós já vimos aí que é um quadro muito difícil, muito caótico que as universidades estão vivendo.